Oi, gente, que é isso? E muito feliz de mais um vídeo. Bom, galera, nessa vez eu vim trazer pra vocês Mais, na verdade, um segundo, porque eu já trouxe uma vez Mostrando os presentes mais... os presentes mais tops do rolê Que eu recebi na sessão de autógrafos que eu fiz do meu livro Eu estou aqui com a Zizi Oi Faz muito tempo que a Zizi não aparece no canal Mano, eu vou colocar um trechinho do vídeo Da última vez que a Isabela apareceu nesse canal, velho Faz muito tempo, gente, a Tato não me traz pro canal dela Eu tinha dente separado Mas ela ainda tem, mas, tipo... Agora todo mundo vai reparar no meu dente, cara, assim Aaaaaaah Enfim, galera, hoje é outro dia, vocês vêm aqui em casa porque a gente vai fazer um trabalho Porque a gente é muito trabalhista, tá ligado? Ó, gente, trabalhista Estudiosas Nós somos muito estudiosas E a gente vai aproveitar pra gravar um vídeo aqui pra vocês Porque eu estava devendo Eu queria mostrar os presentes que eu ganhei nas últimas sessões de autógrafos Que teve em Goiânia, Florianópolis Vários lugares, vários lugares mesmo Eu juntei os presentes mais... Mano, eu não vou dizer legais Que é meio complicado Os presentes mais, tipo... Chamaram mais atenção Novidade, tipo, novidades que eu recebi, tá ligado? Coisas diferenciadas Enfim, galera, vamos lá Galera, uma coisa que, tipo, eu não vou mostrar o presente que tá dentro Porque não é uma coisa, tipo, novidade Mas, olha essa caixinha de chocolate, velho Sério, eu achei muito top Uma caixinha de chocolate Outro presente é essa caneca aqui Escrito como não brilhar Muito top Tipo, muito legal mesmo Mano, esse daqui muito legal Que alguém fez, tipo, um bagulhinho de princesa, olha Olha, que bonitinho A Isabela provavelmente não sabe o que eu tô falando Mas eu tenho uma série que, tipo, eu sou a princesa E essa é a minha roupa que eu uso lá Tipo, ficou muito fofo E era aquela série que eu fosse a voz de bebê, lembra? Ah Que no colégio, galera A galera sempre me para e fala Vivi, faz voz de bebê, por favor E eu falo Não, eu tenho vergonha E eu não entendo nada do que ela falou E ela não entende nada Só que, tipo assim A série da princesa, no começo eu era pequenininha Bebezinha Agora eu já falo normalmente porque, né? Já tô até namorando Sabia, gorda? Ah, é gorda? Sério, gorda Que evolução Tô mais evoluído em minha vida, normal Próximo presente É essa espuminha aqui, escrito I love you Ó, é muito fofo, mano Muito bonitinha Muito obrigada quem me deu Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, galera Porque é meio que, tipo assim Quando eu coloco os presentes na mala Pra voltar pra São Paulo Eu jogo fora as embalagens E normalmente tá escrito nas embalagens os nomes Então é complicado eu guardar o meu nome Não é? É complicado eu guardar o nome de todo mundo Então me desculpem, tá bom? Mas, brigadão você que me deu Tamo junto Mano, esse presente é sensacional Até saiu no vlog diário Sei lá no meu canal de vlogs Se você não conhece meu canal de vlogs O link vai estar aqui na descrição Vai sair um vídeo provavelmente com as de lá no canal de vlogs Não sei, mas mais pra frente Porque provavelmente hoje não vai dar tanta gente gravar Mas, olha aqui, galera É um grafite Olha aqui, gorda Que da hora É um grafite Muito da hora esse Com muito top do olhezinho mesmo E muito obrigada o menino que fez Sou aí o Pedro Santos Eu só sei porque tá escrito o nome dele aqui Gente, vocês perceberam que eu não tô fazendo muita coisa nesse vídeo Tô acompanhando aqui Mas ela é uma trouxona Tô acompanhando Esse aqui é um homofaginho escrito BB Que eu ganhei, eu acho que foi Tá escrito Laís e Lívia Obrigada, Laís e Lívia Esse daqui, galera É sensacional Ela me deu uma bonequinha do canal Feita de coisas tipo Que se encontram em casa, tá ligado? Por exemplo, aqui embaixo É uma tampa de garrafa Olha só Olha só É uma tampinha de garrafa Aqui também Tipo, essa espada É como se fosse um lápis, né? É um palito apontado Olha, galera Ficou muito top mesmo Muito obrigada A você que me deu Esse daqui eu deixei pra abrir em vídeo Porque esse daqui é tipo uma coleção Que vende do Minecraft Cheio de bonequinho E eu já tenho vários desses aqui Então vamos ver se eu consigo Um que eu não tenho ainda Mano, eu não lembro quais que eu tenho Eu vou descobrir a hora que eu abrir Vamos lá Vamos lá, galera Tem tipo esse que tem atrás, ó Eu acho que são só esses, ó Eu já tenho o Gash Já tenho o Squid Já tenho o Enderman Ó, todos que tem O Steve A Alex O Celote A Vaca Cogumelo O Lobo A Lula O Gash O Enderman E o Baú Ah, e também tem o Portal do Nether O que será? O que será? É uma Lula É uma Lula É uma Lula, Gord Esse daqui eu já tenho, cara Esse daqui eu já tenho Mas não tem o nome Ah, é o Squid Ah, que legal É o Squid, esse? Esse daqui é de montar Tipo, o que eu ganhei Já tá montado, tá ligado? Mas muito obrigado você que me deu Tamo junto Esse daqui é muito da hora É uma caneta de cachorro Eu não vou nem tirar da embalagem Que é muito fofinho, cara Olha isso aqui, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver Mas aqui é a ponta da caneta E aqui é a parte normal Obrigada você que me deu também Tamo junto Esse daqui eu juro que eu não ganhei Eu não sei por que eu ganhei Uma caixa de clips Mas quando a menina me deu Ela falou Top, bebê, é pra você Eu falei Muito obrigada, cara Mas eu não sei o que eu vou fazer com isso Mas são bonitinhos São coloridinhos Mas são coloridinhos São fofes Muito obrigada Eu vou usar pra um dia pregar a Isabela na parede Só que eu tenho que não prego Então, pera que é um clips Que é pra folha isso Colocar no papel Ah, isso daqui é muito legal É um kit de sombras Olha só Obrigada quem deu isso daqui também Tamo junto Vocês lembram que eu ganhei uma poção de força 2? Ganhei também uma poção de veneno Olha só Que legal E também ganhei uma poção Isabel Pronto Também ganhei uma poção de super pulo Vocês não conseguem focar Não vai focar Aí, focou Não dá pra ler direito Mas é uma poção de super pulo É um líquido verde Cara, uma coisa que eu achei muito legal É que uma inscrita escreveu um livro E ela me deu o livro dela Achei muito top, ó Uma vida de geek Não é a nossa vida Com certeza É sério Mas sério É sério É, foi ela que escreveu muito top Ela até mandou aqui dentro Para Bibi com carinho da sua fã Mariana Galera, só escrita por Mariana Martinazzo Quantos anos ela tem? Tem aqui 11 anos ela escreveu um livro Caraca, velho Como assim? Sensacional E a gente aqui, gorda Pois é, né? Parabéns Tamo junto Parabéns por publicar um livro É nóis E essa aqui, galera Foi uma coisa que eu achei bastante criativa Que é uma camerazinha, velho Olha que legal isso daqui E não é uma simples câmera Olha só, galera Se a gente abrir por aqui, ó Olha só A gente pode A gente pode puxar aqui, ó Foca, desgreta Olha só Você É A Melhor Youtuber Muito obrigada quem me deu isso Eu achei muito criativo Tamo junto Galera Sério Olha que da hora, mano Você já viu esse bichinho aqui? Ai, eu sei que bichinho É, dá uma brincadeira O que falta, tá ligado? Você fala e ele repete Olha só, galera Ele vai falar com vocês Ah, você aí Quer ser seu amigo Ah Ele quer ser meu amigo Eu vou ser amigo dele, gorda Eu também gostei pra cara Eu vou testar aqui, velho É um Minion Só que eu não testei ele Ei Gente, esses Minions são muito fofinhos Ei Ei Alô Ah, é aquele que ele fala quando você grita, não é? É Ele fala quando você grita Ei Ei Vocês tão rindo Ei 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 Tudo bom, gorda? Caiu no meu pé Olha só esse copo, galera Que da hora Esse daí é o canudo É muito legal Um diamante aqui na ponta Mano, olha o que eu ganhei, galera Biribosca Mano, quanto tempo que eu não vejo isso Quanto tempo, gorda Vai estudar tudo no meu quarto Vai mesmo Dane-se Vai ser muito da hora Olha só, galera Mais uma coisa muito da hora Essa maçã dourada aqui que eu ganhei Feita de madeira do Minecraft Muito legal Muito obrigada a pessoa que me deu Tamo junto Ficou muito legal E eu com certeza vou colocar ali do meu lado Porque ficou muito legal pra um item de enfeite Olha que óculos chave que eu ganhei, galera Nossa, gorda Nossa, gorda Ai Meu Deus Eu tô vendo um monte de print agora Não dá, velho Isso é feio de qualquer jeito, Isabela Ah, também ganhei essa pulseira aqui Escrito BB Que ficou muito fofo, velho Meu Deus Deve ter dado muito trabalho Deve ter dado, mano O maior trabalho do mundo Tamo junto Ficou legal demais Uma coisa que com certeza Vou pendurar na minha porta Essa plaquinha aqui Escrito Mine Area, velho Achei muito top Mano, eu vou botar na minha porta Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa o like por isso Que é um canal muito importante Vou deixar o Insta da DCC Aí na descrição Já que ela não tem um canal Lembrando que eu tenho um canal de vlogs E também você pode comprar o meu livro Tá disponível em qualquer livraria do Brasil Você passa lá e pede Um Novo Mundo Da Bibi Tato Que no caso sou eu Então a gente, quem sabe Eu apareço no canal de vlogs da Tato Então peçam pra ela Pegar comigo Enfim, muito obrigado Todo mundo que achou Beijo pra vocês E falow Tchau 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 Tchau